Fala família, bom dia! Esse vídeo aqui é uma parada dura, tá? XRE 300 2019 vs Lander ABS 2019 Alguns inscritos tem me perguntado com frequência, né? Qual das duas? Agora que saiu o preço da Lander ABS Ficou mais fácil analisar, né? Qual das duas? E sim, tem diferença Tem situações que dá pra comprar uma Situações que dá pra comprar outra Não existe uma favorita Ou uma melhor do que a outra Existem situações, cenários Tá certo? Atualmente eu tô recomendando sim A XRE 300 2019 Recomendo muito Não recomendo o abaixo de 2016 Tá? Mas as que eu recomendo de fato mesmo A partir de 2018 Tá? 2018 tá legal Já tá com um painel diferente A moto teve aí um pequeno facelift Algumas coisas, mas Ah! 2019 é uma moto repaginada Como eu já fiz nesse vídeo aqui Beleza? Não vou entrar muito em detalhes O que eu quero falar aqui nesse vídeo São os cenários Entre a XRE 300 2019 E a Lander ABS 2019 também São duas motos que sofreram Um facelift completo Mudanças positivas Mas existem esses cenários Vamos lá A diferença de preço entre as duas É grande A Lander com preço sugerido De 17 mil E a XRE De 18 mil E alguma coisa Mas eu acho que é 19 mil, né? Mas de fato Como eu falei As concessionárias vão vender A Lander Na faixa dos 19 mil Com ágil, né? A gente tem que pensar Que a concessionária Ela tem que ter o lucro A gente não pode pensar Que a concessionária Vai vender por preço de De site Tá? E a XRE tá saindo Na faixa entre 21 Até 22 mil Você acha? Em alguns lugares do Brasil Infelizmente Lander ABS Tá por 20 mil reais Em alguns lugares, tá? Principalmente aqui no Nordeste Que o frete é mais caro Isso tudo encarece Como vocês já viram Nesse vídeo aqui Que os meus parceiros Da Guimarães Lançaram essa nota E eles explicam O motivo da Dos valores Diferenciados Pro Nordeste De frete, né? Aí dá pra gente Entender um pouco O porquê Da gente sofrer tanto Com os preços Mais altos Em comparação Com o Sudeste Vamos lá Se você tá no lugar Que a Lander Tá na faixa De 19 mil Você só usa Pra meio urbano Poucas viagens Sem garupa Se bem que Essa Lander nova A garupa Até não vai ficar Tanto desconfortável Mas a questão é A cavalaria A moto tem pouca cavalaria Mas se você vai ficar No meio urbano A Lander É uma excelente opção Meio urbano Você não quer gastar muito Não vai fazer muitas viagens A Lander A Lander é uma excelente opção A moto robusta A gente já conhece O motor O motor é consagrado Moto econômica No meio urbano Você não precisa De tanta cavalaria De tanta potência Você precisa de uma moto Que te leve Do ponto A O ponto B Ok? Existem desvantagens Entre uma e outra Mas existem Principalmente Pelo quesito ABS Que na XRE Ele consta Nas duas rodas Enquanto na Lander Só na roda dianteira Mas outra coisa Que é muito importante E que Muitos que tem A XRE Levantam essa bola E é verdade É que a XRE Tem um Prolink Ela tem A balança de alumínio As rodas em alumínio Enquanto A Yamaha Continua insistindo Nas peças em aço E eu realmente Eu não entendo Ao invés de modificar isso Colocar em alumínio Mas tudo isso Para não Para deixar a moto Mais barata Né? Eu entendo Que é para deixar a moto Mais barata Mas em compensação Você perde muito a qualidade A Yamaha Ela tem disso, né? Nas suas motos de média Baixa, cilindrada Ela não liga muito Para a questão Do acabamento Ela não está muito aí não Ela quer a moto robusta Ela não quer a moto Bem acabada Nas motos de alta Eu já acho O contrário Eu já acho Que a Yamaha Ela tem um primor No acabamento Vai Vai saber o porquê, né? Enfim Deveria ter um padrão, né? Mas enfim O uso urbano Eu recomendo sim Até porque Tem um Um fator Importantíssimo Que é o fator Segurança Né? É uma moto menos visada A roubo Teoricamente A Lander nova Não será Tão visada Quanto a XRE A XRE É a moto Mais vendida Da categoria No Brasil O índice de roubo Dessa moto É absurdo É tremendo É grande Então Quem compra Uma XRE Tem que Automaticamente Mas tem mesmo Claro Quem compra Uma moto Zero Tem que fazer Um seguro Não tem jeito Mas quem compra A XRE Tem que fazer Mesmo Se você Comprou Uma Lander E não tem Muito dinheiro Ah, vou esperar Uns 2, 3 meses Para fazer o seguro Eu acho que até dá Mas a XRE Você não tem como Sair da concessionária Sem seguro Porque é muito Visada É muito visada Mesmo É uma moto Problemática No meio urbano É... E aí você vai ter Ainda esse custo Adicional Do seguro E dependendo De onde você mora Fica mais caro Então a Lander Ela acaba sendo Mais vantajosa Nesse quesito Segurança Você tem uma moto Aí um pouco Menos visada Do que a A XRE 300 Mas vamos lá Se você Gosta de viajar Gosta de levar Uma garupa Gosta do conforto E usa No meio urbano Claro E aí Independe Se você usa Muito em viagens Isso independe Mas se você gosta De viajar Quer ter um conforto Quer ter uma qualidade De viagem Cara XRE A XRE É uma moto Acima de tudo Confortável E muito segura Para viagens Tá Eu sempre critiquei O motor da XRE Eu nunca critiquei O conjunto da XRE Ou seja Ciclística As partes mecânicas O acabamento Da moto Eu nunca critiquei Ah Critiquei o painel O painel Eu sempre critiquei Bastante Mas agora A moto Ela tá muito bem feita Em relação a esse detalhe Até do painel Algumas coisas que eu reclamava Melhoraram Ainda acho que tem que ter Um marcador de marcha É importante Mas Tudo bem Eu acho que Esse painel da Lande É muito pior Do que o da XRE A XRE tem um painel melhor A Lande aproveitou o painel Da Teneré Esse painel que eu acho Muito ruim Que é o mesmo Da Fazer 250 Péssimo O painel Pequeno Pouco visível Não gosto desse painel E podia até ter colocado O painel da Crosser Que é muito melhor Do que esses aí E aí a gente fica sem entender O porquê do picolé de chuchu Insistir nisso Tem coisas que eu não entendo Mas Se você quer pegar a viagem Quer ter uma garupa Qualidade de viagem Qualidade mesmo E uma moto com conforto superior Vai de XRE 300 Cara Você vai gastar um pouco mais Mas muito mais Você vai gastar em torno De 3 mil reais a mais Fora o seguro Pra você ter uma moto Mais confortável Uma moto que vai lidar aí Também mais segurança Na viagem Ela tem um pouco mais De cavalaria do que a Lander Mas ela tem um conjunto superior O conjunto da XRE É muito superior Ao conjunto da Lander Agora esteticamente Eu acho a Lander Mais bonita A Lander tá com cara De meota De XT Né 660 Um misto de Crosser Eu achei a Lander Mais bonita Sendo que eu achei Muito bonita também Quando Assim que lançou Essa versão Essa nova versão Esse novo modelo Da XRE Eu gostei bastante Mas entendam galera Eu não tô dando um veredito De qual é a melhor Qual você tem que comprar Porque é melhor Ou porque trinca Eu não tô nem mais citando Essa questão de trincar Porque ainda não averiguei Meu querido Dan Da RL Motos Ele disse que tem um Um caso aí pra contar Ainda não consegui fazer Essa gravação Mas tô atrás Meu querido Fabrício Da Lua 78 Beijo da Lua Beijo Fabrício Ele disse que viu duas No mecânico dele 2018 Que trincaram Tudo isso É pra averiguar Tá Eu não tenho provas Então eu não vou ficar dizendo Ah porque trinca Não comprem Eu não sei Eu não vi Eu não tenho situação Eu não tenho a prova Tá certo Então eu não vou ficar espalhando Nenhum tipo de informação Que eu não tenho certeza Quando eu falei que trincava Os modelos anteriores Trincavam Eu mostrei pra vocês O cabeçote Eu mostrei Tá Não foi achismo não Eu mostrei Muitas pessoas que vieram me criticar Dizendo que eu não entendo nada Mas eu mostrei no vídeo Então contra fatos Não há argumentos Agora esse modelo 2019 2018 Eu não tenho nenhuma prova Eu não vi Então eu não vou dizer que a moto trinca Eu não vou falar mal da moto Muito pelo contrário Agora Se eu compraria a XRE 300 para usar aqui em Salvador Não Não compraria Não pela qualidade da moto Mas pela segurança Aqui é uma moto muito visada Mas muito visada Eu não compraria a XRE Eu compraria a Landa Vocês entendem? Não é pela qualidade da moto Mesmo se eu usasse em viagens Que é uma possibilidade da gente Usar Uma das duas Eu e o Motocas F71 Parou, parou, parou Parou, parou Deixa eu te perguntar uma coisa Você tá afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda Tá rolando uma rifa de uma CB400 Lá você pode comprar as cotas E concorrer a essa moto Você vai estar ajudando Eu e o Chico A fazer um documentário Sobre a Patagônia Então todas as pessoas Que comprarem uma cota Ou mais Da CB400 Além de concorrer a essa bela máquina Vai participar do grupo Fechado do Telegram Faça parte dessa aventura Vem na garupa com a gente Conto com a ajuda de vocês Vamos pro vídeo então Meu filho Essa possibilidade não tá descartada Tanto de usar uma Lander Quanto usar uma XRE Mas a questão É que se eu usasse Simplesmente no meio urbano Eu não compraria Porque a XRE é muito visada a roubo É muito perigoso Você rodar com uma moto dessa Aqui em Salvador Pelo menos Tá Uma moto muito roubada Mas a Lander não Tá Então eu iria de Lander Nesse caso Mas existem situações Que vocês podem comprar a XRE Tá Então vamos lá Eu não tô Batendo o martelo Dizendo olha Uma é melhor do que a outra Não Eu tô criando situações Tá Se você vai usar só no meio urbano Quer ter economia no seguro Quer ter um pouco mais de tranquilidade Em relação ao roubo Lander Se você quer Ter conforto Tanto no meio urbano Quanto no meio urbano Quanto em viagens Vai pagar um pouco mais Vai pagar um seguro maior XRE 300 Vocês entendem? Então eu não tô cravando Qual é a melhor do que a outra Existem situações Então Se você também tá com muita dúvida E acha Pô, tio Chico não me ajudou Muito nisso aí Sugestão Vai nas duas concessionárias No picolé de chuchu E na Honda Bota na ponta do lápis Quanto é que custa a Lander Um seguro Né Frete seguro Tudo mais Emplacamento Vai na Honda Quanto é que custa a XRE Na sua cidade Tá Aí eu não posso dizer em geral Porque cada município Vai ter um preço diferente Quanto é que custa a XRE Bota na ponta do lápis Seguro Emplacamento Frete E aí você vai ter Uma noção melhor E aí coloca essa situação Uso mais do meio urbano Vou usar em viagem Vou levar garupa Quero conforto E aí vocês vão ter Vocês vão comparar aí Com o que eu tô dizendo aqui Mas Agora eu quero saber Vocês O que vocês acham Qual é a melhor Pra situação de vocês Um beijo E até amanhã Não esquece das ifas hein Beijão Tchau Tchau